Você, youtuber, começou tudo isso, começou todo esse fuzuê, você sabe de quem que eu tô falando? Antes de falar que a minha atitude foi a mais babaca do ano, conta pro pessoal que você faz seus fans irem no evento, te levar presentes e no final do evento você deixa tudo no lixo. Fazer o que? Eu não tenho olho azul, por isso que me criticam. Fazer o que? Eu não tenho olho azul, por isso que me criticam. Fazer o que?